Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo jóia. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos pra falar de Assassin's Creed Mirage. Mirage? Ah, Miragem. Novela, sei lá. O jeito é o que você quiser aí, mano, mas é fato que o novo game da franquia está entre nós. Eu tô feliz pra caramba, todo dia eu tô ouvindo aquela música do El Arbi, tá ligado? Mano, tô nesse pique aí e espero que vocês também estejam, mano, porque eu tô muito feliz, principalmente pelo tema que o jogo vai abordar. Não é porque meu nome é árabe não, mas eu tô muito feliz. E seguinte, eu tenho visto muita confusão, né, nos comentários aqui do canal, né, pessoas falando Pô, mas será que vai ser o Bassin mesmo? Por quê? Por que que o Bassin veria as próprias memórias? Qual o motivo dele entrar no Animus? Outros já falando, ah, nem gostei do Bassin, tá louco, que cara chato, pá. Enfim, mano, é um bate-papo que a gente vai tá fazendo aqui. Eu não tô sozinho, tá? Eu não tô sozinho e vai ser algo bem interessante, diferente do que a gente costuma fazer aqui no canal, que eu achei que esse método seria mais legal. Mas antes mesmo de chamar o nosso convidado, eu peço pra vocês, por gentileza, que deixe aquele like desossador, auxilia o trabalho que o Liu faz aqui. Se você quer ver o crescimento do canal, não só deixe um comentário, como também deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva, aquela coisa toda de assinar o sininho, né, ativar o sininho. Se você não tiver recebendo as notificações, temos grupos na descrição, onde você pode participar, que pessoalmente eu vou lá e aviso, você não perde nada. Nathan, meu querido Dark Nice, você tá por aí? E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Dark. Cara, mais uma vez aqui nesse canal incrível que eu assisto há muito tempo, já é a terceira vez que eu participo dos vídeos daqui, né? Um foi sobre as HQs, outro foi uma live. E agora, nesse bate-papo que eu tô muito ansioso pra gravar contigo, cara. Que isso, mano, é um prazer enorme, tá? Não só a galera admira muito o seu trabalho, como eu também, pessoalmente. Eu bato cartão nos seus vídeos, embora, tipo assim, às vezes eu não comento nada, eu fico ali na massa silenciosa ali e tal, mas eu vejo tudo, vejo tudo. E é um prazer você estar aqui com a gente novamente pra poder debater comigo, conversar, né, na verdade, debater. É, a gente vai falar sobre esse jogo aí, que ele é tão bom, né, como o pessoal vê, eu vi muita gente nos comentários. Esse jogo tá sendo tão grandioso aí, falando pela Ubisoft nos vazamentos, que até realmente parece uma miragem, né? Sim. O cara voltar às raízes depois desses RPG aí, não tem como. Sim, e uma coisa que eu vi ontem, cara, que um cara publicou no Twitter, ele falou assim, cara, a Ubisoft, ela tá com uma responsabilidade agora muito grande nas costas. Se eles errarem com esse jogo, mano, esquece, porque o hype que tá em cima desse game tá descomunal. Natan, tudo quanto é mídia, especializado ou não, tá falando bem e tá esperando algo bom. E sabe qual a melhor parte disso? É. Porque se esse jogo fizer sucesso, talvez eles abandonem a ideia do Infinite, tá ligado? E vão continuar nessa saga, assim, raiz pra sempre, porque eu ficaria feliz. Eu, eu não, eu sou, já fiz vários vídeos aqui, né, eu vejo no Infinite, no Infinite, né, coisas boas e coisas ruins, vai de como a Ubisoft souber trabalhar com isso aí, né? Mas sim, eu prefiro mil vezes jogos prontos do que o Infinite, isso é fato, tá? Vai que o negócio dá bom, né? Então, galera, ó, faz favor, hein? Se vocês gostarem mesmo do game quando ele sair, falem, tá bom? Bom, pessoal, então é isso e a gente vai trocar essa ideia. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente, né, vai explicar pra vocês, pelo menos é a nossa visão, né, Natan? É a questão de quem vai utilizar o Animus nesse game pra fazer sentido, né? Primeiro, galera, a gente não sabe, né, se nós teremos no Assassin's Creed Mirage o dia moderno. Eu acho um puta tiro no pé se não tiver, né? Tem que ter, mano. Tem que ter, né? Mas digamos que sim, tenhamos o dia moderno. Qual vai ser o motivo pro Bassin ver, né, pro Loki que seja, ver as memórias do Bassin antiga? Eu não vejo sentido nisso, você vê? Não, de jeito nenhum. Até porque o Loki, ele lembra de tudo que o Bassin fez, né? Não faz o menor sentido ele reviver as memórias do Bassin. Exatamente. E se você que tá ouvindo, que tá assistindo agora, não tá ligado, né, quem é Loki, quem é Bassin, você não jogou o Valhalla ou não terminou o Valhalla, é importante você saber que pode ser, né, que esse vídeo pra ti seja um spoiler, tá? Então se você ainda vai jogar Valhalla antes de jogar o Mirage, se você quer ter a sua experiência 100%, né, você e o game, mano, tem trocentos vídeos legais aqui no canal, no canal do Natan também, pra você ir lá e assistir, beleza? E deixa isso aqui pra depois. Se você não se importa, vamos lá. Então quem poderia utilizar o Animus e por quê, né, pra poder tá revivendo essas memórias? Cara, eu tenho quatro teorias aqui. Praticamente, a primeira seria o Loki ser preso pela Abstergo, e a Abstergo forçaria ele a usar o Animus ou coletar alguma informação do seu DNA pra reviver as memórias do Loki, pra encontrar os filhos dele primeiro que ele e usá-los ao seu favor na nominação global, que os caras templares são loucos por isso. A segunda teoria seria o Elijah, pra quem não sabe quem é Elijah, é o filho do Desmond, por que essa teoria de ser o Elijah? Eu já discuti muito com o senhor Auditore, que é outro cara que tem um canal sobre a possibilidade de ser ele. Bom, o Bazin, a época em que o jogo dele se passa, é alguns séculos antes do Assassin's Creed 1. O local onde o jogo se passa também é bem próximo ali de Jerusalém, de Masiaf, onde fica tudo aquele acontecimento do Assassin's Creed 1 também. O sobrenome do Bazin é Bazin Ibn Laxar, que o sobrenome do Altair é Altair Ibn Lahat. E eu não acho impossível, tá ligado, a Ubisoft meter nesse Mirage aí que o Bazin seria um antepassado do Altair Ibn Laxar. E se o Bazin fosse antepassado do Altair Ibn Laxar, olha a viagem que é isso aí. E se o Bazin fosse antepassado do Altair Ibn Laxar, consequentemente o Desmond teria as memórias do Bazin e consequentemente o filho do Desmond também teria as memórias do Bazin e esse Elijah aí poderia reviver as memórias do Bazin. Sim, Elijah é o filho do Desmond. O filho do Desmond, que na última vez que ele apareceu em um HQ, ele ficou meio sem rumo, entendeu? Ele derrotou a Juno, ele ficou perdido assim num deserto e nunca mais apareceu na franquia. É, pausa nessa parte aí que muita gente não sabe. E é real, viu galera? É pra você que ainda, sei lá, mano... A gente já falou várias vezes isso aqui, tá? Mas sei lá, se você não acompanha o canal ou se você acompanha, não presta atenção, sei lá, mano. A Juno, ela morreu numa HQ e quem derrotou ela foi... O Elijah junto com outros assassinos e templários. O filho do Desmond, exatamente. Então pode continuar. E depois ele ficou tipo a deriva aí. Ninguém sabe mais pra onde ele foi. Seria uma ótima oportunidade de voltar ele pro jogo, ele ganhar sua devida importância. Eu acho que seria um protagonista incrível, ainda mais porque é filho do Desmond, né? Ia ser uma homenagem muito grande. E ele iria acessar as memórias do Barsen pra tentar descobrir quão grande é essa ameaça. Conhecer a ameaça. Ou talvez descobrir até uma forma de tirar a consciência do Loki ali. Vai que ele descobre alguma coisa na vida do Barsen que ele gostava tanto, que talvez ele conseguisse reativar a consciência do Barsen, né? E salvar o mundo. Certo. E as minhas outras teorias é ser o William Miles. Aqui não é nada demais, né? Ou o William Miles, ou a Rebecca, ou o Sean. Porque eles podem estar querendo fazer exatamente isso que eu falei. e tentar encontrar os filhos dele primeiro que ele. Aí seria algo parecido com o Assassin's Creed 3, sabe? Sim, sim. Os caras tão revivendo as memórias. Encontra a localização de um filho, por meio de alguns sonhos ali do Barsen, que nem os sonhos da Evo. Aí eles saem do Animus, viajam até esse local primeiro que o Loki. Aí tenta fazer alguma coisa ali. Cara, seria muito legal. É, entendeu? Por isso que eu falo... Se fosse um dia moderno com ação. Um dia moderno da hora. Por isso que eu falo que é um pecado. Como esse jogo vai ser um jogo de escopo menor, eu não sei se eles dariam tanta importância pro dia moderno, mas se desse, seria tão incrível. Porque as possibilidades, cara, são todas de explodir a cabeça. E eu também acredito que, no mínimo, no mínimo, poderiam sim estar investigando o Loki e usar o seu DNA pra saber quem é esse cara. E aí o jogo acaba se desenvolvendo. Porque, mano, o Barsen chegou lá e todo mundo, né? A Rebeca, o Sean, eles estão em choque. Tipo, mano, quem é esse cara, velho? O que esse cara quer? Quem é você? E tipo assim... O máximo que eles têm de informação é aquele áudio que a Laila mandou no fim de cinza pra eles. Você entendeu, cara? Não tem informação praticamente, né, nenhuma sobre o maluco. Ele quer conhecer, e com certeza ele vai conhecer o William Miles. E pegar o DNA dele, já que ele tá ali, é a coisa mais simples do universo mundo. Então poderia muito bem, qualquer um que tá ali, seja o Sean, seja a Beca, seja o William, querer descobrir mais sobre esse cara pra ver se deve confiar nele ou não, e simplesmente pegar o DNA desse cara, pôr no Animus, entrar lá, seja qualquer um dos três, e ele ver as memórias. Exatamente. Entendeu? Cara, é bem louco, eu tô muito ansioso pra esse jogo, né, TAM? Cara, eu também, mano. Eu também, velho. Só aquela foto, você bate o olho naquela foto que eles publicaram, você fala, ô, isso aqui é Assassin's Creed, a verão só falta ter o dia moderno, se tiver o dia moderno, tá tranquilo. Natan, cara, explica pra galera, quem é o Bassin do Valhalla? Pessoal, o Bassin do Valhalla é ninguém mais, ninguém menos do que a reencarnação do Loki, com o Loki já dominando a sua mente. A gente vê ali, durante a história do Assassin's Creed Valhalla, que toda vez que a Eivor vai fazer uma decisão importante em sua história, o Odin fica dando pitacos no ouvido dela, sempre influenciando ela pra esse caminho do poder, o caminho da glória, o poder, o caminho da ambição. Ele sempre fica dando esses pitacos. Isso é a consciência do Odin tentando se apossar da consciência da Eivor. O Sigurd, por exemplo, ele também tinha essas visões, porque ele é a reencarnação do Izo Tir, e depois que a Fulk tirou o braço dele, a consciência do Tir continuou dando mais pitaco ainda no Sigurd, e ele também quase acabou sendo controlado pelo Tir. E agora com o Bacin conhecendo a história dele que a gente vai conhecer no Mirage, provavelmente o Loki vai arrumar algum jeito de enganar a consciência dele e vai se apossar dele, né? E o que a gente vê no início do Assassin's Creed Valhalla já é o Loki. É o próprio Loki que a gente consegue ver, que a gente conversa, tomando conta do corpo do Bacin. Exatamente. E isso quase aconteceu com a Eivor e não aconteceu exatamente lá no final, quando ela olha pro Odin e dá aquela resposta pra eles que vocês conhecem. Ela fala, eu já tenho aqui tudo o que eu preciso e tal, só que aparentemente com o Bacin isso não aconteceu. E eu tô louco pra descobrir, né, durante o discorrer aí do Mirage, tenho certeza que a Ubisoft vai mostrar isso, né, como foi essa possessão, esses pitacos que ele deu, como foi a... como é que eu vou usar a palavra? como foi o despertar da mente do Loki no corpo do Bacin. E o que o Nathan falou é verdade, pessoal. O Bacin, ele só tá no Valhalla, por quê? Porque o Loki estava à procura da reencarnação atual do Odin e ele achava que era o Sigur inicialmente. Então, por isso que ele veio com o Sigur pra Inglaterra e depois ele acaba descobrindo que na verdade é a Eivor, né? Então, assim, pessoal, é importante citar nesse vídeo e desmistificar, tirar da sua mente essa confusão, tá? O Bacin que você odeia, o Bacin que você não gosta, o Bacin centrado, cético, frio, calculista, que você conhece como, entre muitas aspas, anti-herói, vilão, no Valhalla, não é o Bacin. Aquele cara é o Loki, que o Isulok, tá? Controlando o corpo do Bacin, se fingindo de Bacin pra ganhar a confiança de todo mundo ali e é isso, tá bom? O Bacin que a gente vai conhecer, sabe, Natal, eu acho assim que no Mirage a gente vai conhecer um Bacin totalmente diferente que essa versão cisuda que a gente vê no Valhalla, não só pelo fato de ser outra personalidade e tal, mas eu acredito que a Ubisoft vai brincar com isso, tá ligado? Eu acho que eles vão nos apresentar um cara tão legal, posso estar errado, tá? Mas eu acho que eles vão nos apresentar um cara tão legal, um cara tão bacana, um cara gente boa que você vai se apegar ao personagem e lá no final a gente vai tomar o soco no estômago. É, eu também tenho medo disso, cara, eu gostar tanto do Bacin e no final ficar triste com a linha de Bora, mano. Mano, eu tenho, cara, eu não sei, essa Ubisoft seria tão má, cara, mas ela já provou que ela é capaz. Acho que ela vai ser. Ó, mano, quando ela matou a Lucy eu fiquei doido, quando ela matou o Desmo eu quis morrer, então assim. Você entendeu? Deu bom? Será que a gente conseguiu com maestria te explicar, né, o que a gente pensa a respeito? Como eu falei, já repito, coloque seu comentário se você tiver qualquer dúvida, tá? Natan, mais uma vez, velho, muitíssimo obrigado, tá, pela sua participação, por vir, né, de prontidão, não, Calil, vamos gravar, vamos lá e pô, cara, fiquei muito feliz, assim como toda a minha comunidade, eu tenho certeza que conhecem você, gostam do seu trabalho e galera, ó, se vocês não conhecem o Natan vai estar aqui no título o link pra vocês acessarem o canal dele, vai estar na descrição, fica muito fácil. Natan, só gratidão, mano. Cara, que é isso, mano, muito obrigado por me convidar. Quando eu recebi aqui o convite, eu, opa, caraca, mais um vídeo com o Liu, cara, eu tô muito feliz, entrei aqui, vamos gravar e é isso, pode me convidar, quando quiser, eu sempre vou aceitar, e eu também vou te chamar lá pro meu canal, tá? Vamos, vamos, tamo junto, não tem problema nenhum. Galera, então é isso aí, nós vamos ficando por aqui, é sempre um prazer ter a companhia de vocês, a preferência, o carinho sempre, tá? Um beijão no coração, nos vemos na próxima, até mais, tchau, tchau. Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games, muito obrigado por ver até aqui, e já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, eu tenho certeza que você vai gostar, depois comenta comigo. Tchau, tchau, tchau.